Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Selene, gostaria de dar as boas-vindas para todos vocês para a nossa aula de número 10 de língua portuguesa do sétimo ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, pessoal, que é que nós vamos estudar hoje, né? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os verbos, tá? Nós temos que ter esse conceito bem definido, o que é um verbo, como é que eu encontro esse verbo na oração, porque essa palavrinha é verbo e em outra situação não é verbo. Nós já vamos ver que, às vezes, uma mesma palavra em um contexto tem um sentido de verbo e no outro não. Então, isso nós vamos ver na aula de hoje, certo? A prof pede que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno de língua portuguesa, pessoal, coloquem lá a aula 10 verbos, né? Já deixa lápis, caneta, borracha pertinho para quando vocês precisarem terem em mãos esse material para as anotações. Combinado? Muito bem. Vamos lá, então, para os objetivos da nossa aula, né? Então, nós vamos compreender o que é que são os verbos e também identificar esses verbos, tanto nas frases quanto nos textos, ok? Isso vocês farão lá nas atividades no finalzinho da aula. Muito bem. Então, nós vamos iniciar a nossa aula dizendo o que é um verbo, certo? Então, o que é um verbo, pessoal? Agora vocês já podem começar a anotar no caderninho, tá? Então, as palavras que servem para indicar uma ação, para indicar um estado ou um fenômeno da natureza são os verbos, tá? Os verbos que representam ações e fenômenos da natureza geralmente são mais fáceis de identificar. Os que indicam o estado geram um pouquinho mais de habilidade, mas isso nós vamos desenvolver, tá? Outra coisa importante é que, além dos verbos, nós temos a locução verbal, tá? O que é a locução verbal? Que vocês também podem anotar lá no caderno? A locução verbal vai acontecer nas orações ou nos textos nos quais eu tenho dois ou mais verbos lado a lado e eles têm apenas a função de indicar uma ação, um sentido, tá? O professor já vai mostrar os exemplos para vocês. Então, os verbos, palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. E a locução verbal? Dois ou mais verbos, um do ladinho do outro e tem a função de indicar uma ação, ok? Vamos a alguns exemplos. Primeiro, um verbo de estado, tá? Quando eu digo assim, meu irmão está cansado, eu tenho um verbo de estado. Por quê? Porque o verbo de estado é aquele que indica o modo, o jeito com que o meu irmão está. O professor vai dizer um outro exemplo agora. Eu vou dizer assim para vocês, eu vou trocar o verbo aqui, ó. Meu irmão anda cansado ultimamente. Percebam que quando eu digo assim, meu irmão anda cansado ultimamente, não significa que o meu irmão está caminhando. Significa o jeito com que ele está se sentindo. Esse é o verbo de estado. A mesma palavrinha anda, no entanto, eu posso utilizar como verbo de ação. Quando eu digo, por exemplo, meu irmão anda rapidamente até o portão. Nesse caso, o verbo anda é uma ação, porque representa uma atitude, algo que o meu irmão fez. Então, isso que a gente tem que observar sempre. O verbo de estado é aquela palavrinha que vai indicar para nós o modo, o jeito de ser de algo ou de alguém. Certo? Pois muito bem. Eu digo, por exemplo, para vocês assim também. O caderno parece maltratado. Eu tenho um verbo de estado? parece. Porque é o jeito com que o caderno está aparecendo. É o modo. Não é uma ação sendo feita por alguém. Entendido, pessoal? Esse é o verbo de estado. Não é algo que se faz. É o modo, o jeito de alguém ou de algum exemplo, o objeto. Ok? Exemplo de verbo indicador de fenômeno da natureza. Por exemplo, nevou em algumas partes do estado hoje. Vocês vejam que a palavrinha nevou está indicando um fenômeno da natureza. Além do nevou, podia ser choveu em algumas partes do estado, ventou em algumas partes do estado. São todos verbos indicadores de fenômenos da natureza. Eu digo assim também, amanheceu ensolarado. Eu tenho um verbo indicador de fenômeno da natureza. Amanheceu, anoiteceu, por exemplo. São ações que não sou eu que faço. Eu sempre digo assim para os alunos, é a mãe natureza. Então, são verbos indicadores e fenômenos da natureza. Ok? Então, não esqueçam. Os verbos são três categorias, três divisões que eu posso fazer. Vocês podem até fazer um esqueminha lá no caderninho de vocês. Escreve lá verbo, faz do ladinho uma setinha. Ação. Outra setinha. Estado. Outra setinha. Fenômeno da natureza. E vocês vão saber que os verbos eu posso sempre dividir nesses três modos. Ok? Muito bem. Um exemplo de verbo de ação, que até agora a prof. não deu exemplo de verbo de ação por escrito. Não é só citando exemplos na oralidade. Estudei muito para a prova. Percebam que nos verbos de ações eu tenho um sujeito, alguém que está praticando a ação. A ação, no caso, aqui é estudar. Quem é que está estudando? Eu. Portanto, eu vou dizer que é um verbo de ação, porque eu, o sujeito, está praticando a ação de estudar. Poderia ser um outro sujeito. Ele estudou, nós estudamos e assim por diante. Os verbos de ação são aqueles que nós podemos praticar. Aquilo que a gente pode fazer, falar, escrever, estudar, pensar, sorrir. Nossa, infinidade de verbos de ação. É só pensar que é tudo que eu posso fazer. É um verbo de ação. Certo? Pois muito bem. Mais um exemplo agora de locução verbal. Lembre-se que a professora falou para vocês que a locução verbal são dois verbos que indicam uma ação. Observem aqui. Esta história vai deixar todos curiosos. Prof. Deixão em destaque, vai deixar. Por quê? Vai é um verbo. Certo? Deixar é outro verbo. Mas a história, no caso o sujeito, está praticando apenas uma atitude, uma ação, deixando todos nós curiosos. Essa é a característica da locução verbal. Eu tenho dois verbos, um do ladinho do outro, mas eu tenho apenas uma ação. O sujeito, no caso a história, está praticando uma ação e deixar todos nós curiosos. Então, essa é um exemplo de locução verbal. Muito bem. Então, perceberam a diferença entre verbo e locução verbal? Então, isso é muito importante. Como a prof. falou para vocês, a compreensão do que é um verbo, uma locução verbal. Porque lá adiante, vocês vão precisar saber achar o sujeito, por exemplo, achar o predicado, identificar a voz do verbo. E, para tudo isso, a gente precisa saber achar o verbo. Se eu não sei achar o verbo, já fica mais difícil. Certo? Então, se for preciso, gente, voltem a explicação, revejam, para vocês terem um conceito bem claro. Tá bom? Para finalizar, a prof. vai ler um poema. E depois nós vamos localizar os verbos negros. Tá? Então, vamos lá. O poema se chama Pontinho de Vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza. Minha nossa, que grandão. Muito legal, né? O ponto de vista. Perceberam por que o poema se chama Pontinho de Vista? O que será que vocês acham que ele se chama Pontinho de Vista? Do ponto de vista da formiga, o menino, que é muito pequenininho, é um gigante, né? Ele é enorme. Quem escreveu o poema foi o Pedro Bandeira. Aqui, a prof. já deixou em negrito os verbos. Olhem só. Eu sou pequeno. O sou é o verbo. Lembram das três categorias? Verbo de ação, de estado e de fenômeno. Esse sou pequeno, será que é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Eu sou pequeno. É um modo, né? Um jeito. É um verbo de estado. É o jeito com que o menino é. Como que a professora sabe que é um menino? Ele diz que eu fico muito zangado. Se fosse uma menina, seria que ela ficaria zangada. Dizem, outro verbo. Dizem, percebam que é um verbo de ação. Dizer é algo que eu posso fazer, certo? Fico muito zangado, outro verbo. Tenho, outro verbo. De olhar, todo mundo, outro verbo. Falasse, visse. E olhem a locução verbal aqui. Ia dizer. Quando ele diz assim. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer. Com certeza. Do verbo ir e do verbo dizer. Mas a formiga ia fazer uma coisa só. Ela ia dizer. Nossa, que grandão. Um jeito bem fácil, gente, também. É vocês localizarem os verbos. Que é sempre uma dica que é aprofitar para os alunos. É vocês observarem. Se a palavra que vocês acham que é o verbo. Vocês conseguem identificar o tempo. O que é tempo. Se esse verbo está no passado, no presente ou no futuro. Então, por exemplo, aqui quando eu digo. Eu sou pequeno. Será que isso está no presente, no passado ou no futuro? Consigo identificar? Sim. Está no presente. Então, é um verbo. Eu posso conjugar essa palavrinha? Posso. O que é conjugar? Eu sou, tu és, ele é. Até lá no eles, né? Então, se eu posso identificar o tempo e eu posso conjugar, é bem provável que a palavra seja um verbo, tá? Muito bem. Mesma coisa que a palavra dizem, ó. Eu posso conjugar. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, né? Vós dizeis, eles dizem. Então, é um verbo, né? Fico. Ó, eu fico, tu ficas, ele fica. Faz o teste. Tenho, eu tenho, tu tens, ele tem. Olhar, eu olho, tu olhas, ele olha, né? Então, é um verbo. A palavrinha olhar, aqui também é um exemplo, igual o andar, lembra que eu falei para vocês do andar? Podem, em alguns contextos, não ser verbo. Quando eu digo assim, o olhar da menina parecia triste. O olhar já não é mais verbo, é substantivo, é nome, né? Daquilo que eu falo que está triste da menina. Então, sempre vocês vão observar o sentido que a palavra tem na frase, no texto, para vocês fazerem essa análise. Se é ou não é verbo. Ok, pessoal? Pois, muito bem. Então, aqui a professora colocou novamente, né? As dicas para vocês fazerem a conjugação dos verbos. E se vocês podem fazer a conjugação, né? Com os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês têm uma garantia, né? De que a palavra é o verbo. E se vocês souberem achar o tempo, presente, pretérito, que é o nosso passado, ou futuro, nós sabemos que é um verbo, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu sou, eu sei que é presente. E o sou é referente a eu. Eles dizem, né? Eu sei que é presente também. E o dizem é referente a eles, tá? Então, isso é uma indicação que é verbo. O mesmo eu não posso fazer com palavras que não são verbos. Por exemplo, olhem aqui na palavrinha pequeno. Esse pequeno, dá para identificar o tempo, se é presente, passado, futuro? Dá para indicar se é referente a eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Não tem como. Então, não é verbo. Ok? É isso que a professora está tentando mostrar para vocês. Que quando a palavrinha é verbo, eu consigo identificar a pessoa, né? Se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. E consigo identificar o tempo, se é presente, passado ou futuro, né? Lembrem-se que sempre a palavra passado é o mesmo que pretérito. Ok, pessoal? Então, revisando o que é um verbo, são as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno. Para identificar o verbo, nós podemos fazer a seguinte ação. Nós podemos identificar o tempo, presente, pretérito ou futuro. E podemos também identificar as pessoas do discurso. Se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Certo, pessoal? Muito bem. Então, com essa revisão, nós finalizamos a aula, pessoal. Não esqueçam, nós temos atividade sobre o assunto, né? Para vocês checarem os conhecimentos de vocês. Na atividade, vocês vão observar se vocês estão conseguindo achar os verbos nas orações. Se vocês estão conseguindo saber se são verbos de ação, de estado ou de fenômeno. Ok? Agradeço a atenção. Vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula. Tchau!